Pra quem tá precisando de um TS3 aí de qualidade aí, passe lá na DNA Rocha, lá tem o melhor custo-benefício pra quem quer adquirir um TS3 E ao adquirir um TS3, você ganha um banner foda, muito personalizado, muito lindo Então passe lá agora mesmo e fale com o anti-hack que te indicou Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? E o lixão de hoje é esse... Munchaus aqui, eu acho que é assim que pronuncia o nome desse... Esse cotoquinho de merda aí É, mas antes da gente falar desse cara aí, solta aquela intro bolada aí Agora vamos mostrar a habilidade desse moleque aí, ó Ele é um ajó, nem viu o cara ali, já atirou E ó, tá seguindo o nome dos caras pela parede, ó Beleza, já deu um head ali, já tá seguindo outro nome Ele aí tá usando... É uau, aimbot no recuo Ó moleque, fica esperando todo mundo, ó O aimbot dele puxou pra cima Cês viram, né? Foi matar o cara do lado ali e puxou pra cima Falhou aí, neguí Neguí ainda depois vai falar Não é hack não, vai vir uns filhos da puta no comentário e vai falar Não é hack não, é habilidade, ó É habilidade É o que eu tô te falando, abre o olho Ó, major lixo Kotoko Depois vai falar que a casa foi invadida pelos alienígenas E foi os ET que usou hack Esse arrombado Um cara desse, velho Major, olha Que tinha que dar exemplo Ficou usando hack, velho Olha aí, ó Nem viu o cara, ó Já atirou Aí passou direto pra fingir que disfarçou Ó, voltou Tá olhando de ladinho Tá achando que é chocolate pra ficar comendo parede Ó É só head, neguinho E ainda neguí na sala e fala que o cara joga muito Aí vai um manézão na sala Porra, o cara joga muito Parabéns, um dia eu vou ser igual você Pai, você cotou aqui igual esse cara aí, ó De hack Olha, mano Sef tá foda jogar ultimamente De hack morreu Sacanagem, né Ó, o moleque tá mais lagado que tudo, moleque Olha, estelando os caras pela parede Olha Olhou lá em cima Oh, você esqueceu que a subida é do outro lado ali, ó Ele pensou que a escada Ele tá pensando que a escada é desse lado ali, entendeu Não é hack, não Só pensou que a escada é do É daquele lado, ó A habilidade de saber que todo mundo tá descosto E dá headshot de dedão É só head Não é hack Ó Seguindo todo mundo certinho, ó O cara desse é sem palavras, né, mano Sem palavras Agora vai Vé, a gente tem que reportar esses caras, velho Esses caras tomam vergonha na cara, mano Não sabe jogar, fica usando essas porcaria Esperando o cara ali, ó Foi mais um head Beleza Neguindo vai falar que um cara desse não tá de hack Toma, mais outro Eu sou foda Matei mais um de HS É bem assim que eles falam Ó, mais outro Caralho, eu sou o melhor do mundo Ele deve tá achando Olha, eu sou um monstro Olha, ninguém pode comigo Vamos ali pegar mais um noob ali distraído Porque eu sou foda, ó Caralho, eu sou muito mito Eu atiro até antes Porque meu Meu fone é muito foda Meu fone é fora do comum, ó Segue o nome pela parede É fora do comum Não tem pra ninguém, ó Ah, esse lixo de VIP É bem assim que ele deve tá falando Esse lixo de VIP me matou Eca E agora É habilidade também, né Muita habilidade, ó Olha Meu Deus Meu Deus E aí, depois desse lance aí Eu preciso provar mais nada, né Ai, ai, crossfire tá Tá lindo ultimamente Só Jesus, mano Acho que nem Deus salva o crossfire Hoje em dia Tá foda Tá foda e tá foda mesmo Eu nem sei mais o que falar não Ultimamente tô Desanimado Deixa o replay correndo aí Pra vocês assistirem o moleque Habilidoso Ó Esses lance aí Esse lance aí Ele também tá tentando disfarçar Mas carai Tá difícil, né Olha Entrou na parede Mais join Não é Conta fake Nada não Três pra cima Um pra baixo É mais jo, mano É o que mais tem Hack Pra Batente alta E tem muitos Hacks batente alta Que tão disfarçando Esse aí Que são os piores Os caras que se acham fodão Então de hack Acha que tá enganando todo mundo Esses são os piores Mano Pra quem não é inscrito no canal Se inscreve aí Deixa aquele like aí Que ajuda bastante aí Na divulgação do vídeo Comenta aí o que acharam Reportem esse lixo E é nóis Tamo junto Hoje é dia de caça E vão ter que se esconder Não vai existir lugar Onde possam se proteger Se a Z8 não trazer Um anti-cheat decente Vamos caçar cada canto Fazer limpar permanente